Bem-vindo ao canal Padawan, o que é esse aqui falar com vocês é o Padawan, estamos de volta com o Mario Donkey Kong Typing Styles Nossa, é o seguinte, eu ganhei aqui galera, vou mostrar pra vocês rapidamente Eu terminei a primeira fase, se vocês estão lembrados desse jogo aqui né, se não estão lembrados Veja aqui no cardzinho que vai aparecer agora Agora, agora Ah, vai aparecer aí em cima desse primeiro vídeo, beleza? Quando nós começamos a jogar e passamos a primeira fase Vai aparecer aqui pra mim galera, o bônus, olha só, vou mostrar pra vocês aqui o bônus Bônus, ó, bônus levels, então eu tenho vários, ó, tenho esse Tem esse, tem um que estão com cadeia daqui que vocês não conseguem ver Tem fase 2, tem vários bônus, deixa eu ver quantas fases são Até agora são 87 fases bônus, mas só tem duas desbloqueadas, beleza? Mas vamos voltar pra tela aqui E aqui abriu uma outra coisa pra mim, abriu, não, já tinha, comunidade Nós podemos jogar fases que a galera criou Vamos fazer isso pra depois, beleza? Vamos pro game aqui, esse vai ser o terceiro vídeo Nós vamos jogar algumas fases que a galera criou Jogar do zero, hein? Vamos lá, Jump Jungle 2, 1 E vamos ver como é que é galera Porque agora começa a ficar Um pouquinho mais difícil, né? Vamos botar assim Vamos lá então Eu recolho aqui Ok, tá bom Ok, ele vai pular ali Ok, posso recolher esse aqui também Bonito Ih, dei mole Não sabia que saia lá em cima, dei mole Tá, beleza Vamos lá de novo Pronto, quer que ele pegue aquela moedinha ali Aí garoto Show Então agora tá certo Pronto, pegou as moedinhas Foi meio enrolado esse, né? Pronto, voltou Agora ele vai pular ali, ó Passa ali, pulou aqui Pulou aqui E foi Show Vamos ver Show Aí garoto Boa Aí peguei todas as moedinhas Beleza Dois barra dozes Os dois entraram E foi-se Três estrelinhas Demorei um pouco, né? Foi meio enrolado essa Acho que eu ganhei Três estrelinhas Vamos ver Caraca, não ganhei Não, replay, porra Não, vamos fazer de novo Porque não vai ser Vamos pensar aqui Ah, já sei Põe aqui Então tá bom Deixa eu ver Que eu não vou fazer Assim, pronto Vai ser bem mais rápido agora Pronto Peguei Claro, vamos pegar aquele ali Uhul Pronto 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 Finalizando Foi bem mais rápido, né? Olha lá Vai dar 30 segundos 30 e pouquinhos Ó 30 e poucos segundos Agora vamos ganhar 5 estrelas Agora vamos ganhar Foi, foi Show, galera Pô, eu tô gostando muito desse jogo aqui Eu já joguei essa aqui também Mas é porque às vezes a gente não lembra como é que joga Não lembra como é que faz Três estrelinhas Muito bem Gostei Next level Next 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 Dois dois Mundo dois dois Vamos lá Esse aqui é mais complicado, hein, galera Vou falar pra vocês que é mais complicado Vou recolher aqui Tá Ok Pulou Beleza Deixa ele pegar a modinha Deixa ele pegar a modinha ali também Pegou a modinha Ok Vai pegar as modinhas também Ok Agora vai Agora vai Quer ver, ó Pá, pá, pum E vai liberar lá Olha que beleza Agora foi, garoto Ok Ó que beleza Agora foi Isso Eu fui até bem mais rápido, cara Agora que eu lembrei A primeira vez que eu joguei ela Demorei pra caramba Mas é que eu já sabia Tava no subconsciente aqui Foi tranquilão Hihi Belezinha Dois dois Fiquei três estrelas Com certeza Com certeza Com certeza Aqui três estrelinhas Show Muito bem Next Pô, tá indo bem, galera Olha, esse jogo aqui é muito legal Daqui a pouco vamos começar a jogar A da galera Beleza Só tem a princesa Só tem a princesa, né Então vamos lá Não Não Não, tem a princesa Tem o Mario Ok Ela vai quebrar esse Vai quebrar esse aqui Ó Ó que beleza Quebrou os dois logo Aí, garoto Gostei Quebrou os dois Garoto Não, garoto Não, não, não Não Dei mole Dei mole, galera Foi mal Passamos da fase Mas não era pra passar, pô Não, de novo De novo Foi tospa lá de novo Dei mole Foi mal Foi mal Desculpa aí, galera Pronto Isso aqui vai assim E aqui vai assim Ele vai ali Pronto 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 Deixa ele cair Vai voltar Pronto Prontinho Prontinho Demorei pra caramba Agora Droga É, bom Agora vai Mas eu não vou ganhar Três estrelas Do mesmo jeito Que Budega Bom Pode ser que eu ganhe Mas acho que eu demorei demais Fui meio enrolado Dessa vez, galera Não, não Temos que conseguir Três estrelas Uma Pô, fui Fui enrolado Fui enrolado Vamos de novo Replay Deixa eu pensar aqui Bom, esse aqui Esse aqui Eu sei que tá certo Esses dois Estão certos Aqui Pronto Isso aí Pronto Beleza Pronto 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 Ah, que droga Que droga Pronto Agora foi É, mas demorei Que droga Eu dei mole Na verdade Bom Vamos ver se a gente vai receber Três estrelas Se não Um Dois É, três estrelas Tá bom Fizemos o que? Sessenta e dois segundos Cinco e dois Acho Bom, vamos pro next Então Next É difícil Galera Tô te falando Quando começa A pegar o Esquentar Aqui o negócio É fogo Pronto Vamos lá Deixa eu pegar A moedinha Depois a gente Deixa pro lado Ah, não adianta Então Já dei mole Já dei mole Já dei mole Dá um restart Já dei mole aqui Isso Pronto Aqui, ó Já era pra ter colocado Um aqui Pra ele poder ir pra lá Pra eles voltarem Pronto Agora sim Eles vão pra lá Vão cair ali Muito bem Vou bater ali Vou voltar E vão subir Vão bater aqui Vão subir pra cá E vão vir pra cá Ok Pronto Pronto Aê garoto Não, não, não Não, não Volta Ah, não Esqueci a moedinha Esqueci a moedinha No Mario Não, não Dei mole Garotiei Garotiei Galera Não é simples não Tá vendo Faltou Matudanja Tamarra Poxa Alguém Uma estrela Esculacho Isso daqui Replay Vamos no replay Aqui Vamos lá De novo Replay Pronto Uh, caguei agora Vamos rir Ah, eu fui querer fazer os dois ao mesmo tempo Me ferrei Bom, não, de novo Retry Eu não fui tão rápido quanto eu queria ser Vai, agora vai Eu fui querer inventar moda Isso que dá Vai querer inventar moda Isso se ferra Isso que dá, galera Eu não queria inventar moda, não A gente vai inventar Ok, nós inventa Nós inventa Nós nem tá aí Isso é isso Pronto Pronto Ela vai cair aqui Vai cair aqui Uma hora vai subir ali Tudo pronto Pronto Todos felizes Aê Aê Boa Ganhei Uh, uh Consegui Agora três estrelinhas Tô com uma tosse, gente Cachorro Eu fui lavar o banheiro, né Sou gente também Lava o banheiro Aê Boa Pô, me intoxiquei com água sanitária Acho que exagerei Next 2,5 Pô, eu tinha que parar o vídeo aqui, galera Mas tá bom pra caramba, né Então foi isso aqui Não dá pra deixar essa emoçãozinha Fase 2,5 Essa aqui Próximo vídeo, beleza Galera Se você tá gostando Deixa o like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook Nas demais redes sociais Tamo junto Valeu Próximo vídeo Vamos continuar aqui Vamos terminar a fase 2 E é o seguinte, hein E no quarto vídeo Nós vamos começar a jogar Algumas fases da comunidade A galera vai criando A gente vai jogando Beleza? Valeu, galera Aguardo vocês Me sigam no Twitter Tamo junto Se inscreva no canal É de graça Valeu, fui Tchau 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 Tchau